E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. E antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que orem pelo povo do Rio Grande do Sul. Quem não puder ajudar financeiramente, presencialmente, como eu, estamos à distância. A gente faz a nossa parte orando, pedindo a Deus que ajude o povo do Rio Grande do Sul. E se você puder ajudar financeiramente, procure pessoas de confiança que estejam realmente abraçando a causa. Beleza? Então vamos para o vídeo. Agora nós vamos para o passo da tradução. A gente vai em Centix. A gente vai aqui na bandeira do Windows, Centix. Ele vem de cara com Brave, Navegador é Brave. Depois eu vou explicar sobre ReviewTol, não tem como traduzir. Mas a gente consegue traduzir. Então aqui, chegando em Configuração, em Centix, você vai procurar a opção Time Language. Time Language. E depois, você vai procurar aqui em Language mesmo. Clica aqui em Language. Depois você vai em Add a Language. Feito isso, você vai clicar em Português. Português, se você tiver a opção Brasil, que é nosso sotaque aqui, você vai clicar em Next. E é aqui que você vai marcar todas as caixinhas que vão aparecer aqui disponível. Tá? Então você vai estar marcando. Essas caixinhas aqui é o básico. Eu vou marcar isso aqui para ver como é que é. E a gente vai instalar. Fechou? Aí a gente vai aguardar a instalação. Já apareceu aqui. Aqui você pode apagar, remover. Beleza? Bom pessoal, acabei de reiniciar aqui e como vocês veem, até o horário foi corrigido. Tá certo? Essas são... A tradução está em vigor. Como vocês estão vendo aqui. Tradução está em vigor. Ok pessoal, agora nós vamos clicar em IELTS, que é Logon, né? Vai entrar na tela de Logon. E quando entrar na tela de Logon, já uma boa parte aí da interface vai estar traduzida. E aí tem um próximo passo para traduzir total. Que é o quê? Traduzir desde o início do... Desde a inicialização do Windows, você vem a ter a tradução aí na tela do computador, beleza? Observa aí pessoal que... Ainda não está traduzido. Então você vai fazer o mesmo caminho. Porque baixou. E agora nós vamos estar no processo de instalação, né? Completa. A gente vai procurar mais uma vez, Tome e Language. E depois você vai procurar Language. Mais uma vez. Feito isso, você vai observar que vai estar em Português Brasil. Você vai remover o inglês. Que está aqui. Isso aí fica a seu critério. Eu faço isso para poupar espaço no HD. Nós vamos agora procurar, pessoal. Administrate Language Settings. Configuração Administrativa de Idioma, né? Isso aqui é o primeiro da lista aqui. Mas se não for o primeiro da lista aí, você... Pausa o vídeo e copia esse nome aqui para vocês não se perder. Dá um clique com o botão direito do mouse. Aí tem duas opções aqui. A primeira opção é a principal que nós iremos mudar o idioma da interface desde a inicialização do idioma. Do Windows, né? Tela de boas-vindas, novas contas de usuários. Você já observa que já está aqui traduzido nessa parte, né? E aqui, esta configuração de localidade do sistema controla o idioma usado ao exibir. Então, aqui no caso, pessoal, você pode deixar para depois, tá? Você pode vir aqui e colocar Português Brasil, certo? Fazer aquele mesmo procedimento. Ok. Português no Brasil. Ou pode fazer junto, né? E aí, você vem aqui e coloca Português do Brasil. Isso aqui, acredito eu, que tem a ver com VPN, né? E aqui é o suporte de linguagem... Usar Unicode de suporte a linguagem mundial. E aqui também, aqui no caso, o Veta, né? Começão Veta. Também é importante, né? Para dar um... Como já fala aí o nome, né? O suporte. Eu não vou reiniciar agora, pessoal, porque eu quero mostrar para vocês o principal do vídeo, que é a tradução da interface. Então, aqui é uma situação à parte. O principal é aqui, ó. Copiar configurações. O que você precisa para traduzir é exatamente essa configuração aqui. Você vai marcar a caixinha, a tela de boas-vindas e contas do seu sistema e novas contas de usuário. Isso aqui vai traduzir toda a interface do sistema, desde a inicialização. Depois disso, ele vai pedir para você reiniciar e você obedece e clica em reiniciar agora. O que você precisa para traduzir é exatamente essa configuração. Tchau, tchau.